As vítimas do desastre aéreo na Colômbia foram enterradas neste final de semana. Hoje a Comebol confirmou que a Chapecoense é a campeã da Copa Sul-Americana. A confirmação da Chapecoense como campeã da Sul-Americana 2016 aconteceu nesta segunda por parte da Comebol. E a premiação da Sul-Americana são 2 milhões de dólares, a Recopa 1 milhão de dólar e 1 milhão e 800 mil dólares para três jogos como mandante da Libertadores. Então no total a Chapecoense irá receber 4 milhões e 800 mil dólares. Em vista das manifestações e acolhida do povo colombiano para com os sobreviventes, além das equipes de profissionais brasileiros que estiveram trabalhando na identificação e translado dos corpos, uma das primeiras ações do prefeito de Chapecoense foi encaminhar para a Câmara de Vereadores um projeto que transforma Medellín em cidade irmã. A intenção é construir uma praça e também um monumento. Em Chapecó, depois do velório coletivo na Arena Condá, foram 16 sepultamentos neste fim de semana. Entre eles, o assessor de imprensa da Chapecoense, Cleberson Silva. Em Balneário Camboriú, foi velado o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Peixoto. Em Pernambuco, Cleber Santana foi velado e cremado na sede do Esporte Clube Recife. Cleber! 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 Fila para o adeus ao goleiro Danilo, em Cianorte, no Paraná. O corpo do técnico Caio Júnior foi cremado numa cerimônia em Curitiba. Três jornalistas do grupo RBS foram enterrados em Florianópolis. Em Erechim, a despedida ao repórter Renan Ignorim da RIC TV, afiliada da Record em Santa Catarina. Já os enterros dos jornalistas da Fox Sport, Victorino Xermon, Paulo Clemente e Rodrigo Santana, aconteceram no Rio de Janeiro. Ainda no Rio, dois jogadores da Chapecoense também foram enterrados. Os atacantes Tiaguinho e Bruno Rangel. Em São Paulo, despedida ao coordenador de transmissões externas da Fox Sport, Lilácio Pereira Júnior. No interior do estado, o vídeo relembrou a trajetória do narrador Deva Pascovitch em Monte Aprazível. Foi dele a narração mais emblemática da Chapecoense na Copa Sul-Americana. É Ribeirão Preto. A família e os amigos se despediram do lateral Gimenez. O corpo do repórter cinematográfico da Rede Globo, Ari Júnior, recebeu homenagens nas ruas de Goiás. Já na Bolívia, foi enterrado o corpo de Miguel Quiroga. Ele era o piloto do avião que levava o time da Chapecoense até Medellín, na Colômbia.